Logo, mãe. Vem logo. Calma, Vavá. Eu tô indo, filha. Eu vou ir mais rápido que eu posso. Eu acho que eu peguei meu braço. Eu tô pegando estrada, Vavá. Calma, a gente tá indo. Estamos chegando já. Filha do céu, como você não foi tomar cuidado? Como você me cai? Não prestou atenção, não se segurou. Eu falei, Vanessa, é culpa do esquilo. Eu falei que não era pretida, eu falei. Ai, meu Deus do céu. E agora? Eu acho que quebrou esse braço. A gente já chegando já. Ah, mas a Vavá não colocou a redinha. É por causa disso, gente. Mesmo assim, gente, é segurança. Tem que ter segurança. Eu coloquei esse negócio pra parar de assombrar, pelo menos. Ai, calma, Vavá. Espera, a gente já tá chegando. Aguenta aí, aguenta. Segura, que eu tô chegando melhor do céu, gente. Graças a Deus, já estamos em casa. Sim. Medicada. Né, Dona Maria Valentina? Eu não quebrei meu braço, né, mãe? Não, não quebrou. Mas o médico falou que fez uma luxação aí, vai ter que ficar uns dias meio mobilizado, sem mexer muito. E o queixo. E o queixo cortou, né? Por isso que sangrou tanto daquele jeito. Ai, Vavá, que susto, filha. Você não pode aprontar essas coisas. Quase matou eu do coração. Na hora que a Júlia me ligou, meu Deus do céu, não sabia o que eu fazia. Ai, eu tava em casa até eu chegar lá em Punta, já tava à noite já, filha. Meu Deus, imagina se tivesse acontecido algo pior lá em Punta. Não tem hospital, não tem nada, filha. Sim, mãe. Ah, filha, eu fiquei muito nervosa. Não apronta mais dessa, não. Tá bom, mãe. Eu vou te contar o que que aconteceu. Tava eu e as meninas lá no quarto, sem nada pra fazer. A gente tinha jogado bola, mas a bola furou. A gente brincou de esconde, de esconde, tudo mais. Aí, a gente tava sem nada pra fazer. Daí, a gente procurou o esquilo por todo lugar, mãe, todo lugar. E daí, o esquilo saiu com o bug. Ele tinha prometido de sair com a gente no bug, o bug, né? Aí, ele chegou e daí, ele levou a gente. Aí, ele deu várias voltas. Aí, teve uma freada que ele deu em um buraco. E daí, eu voei e caí. Ai, filha do céu. E cinto, não existe, não? É, e daí, eu esqueci de colocar o cinto e a redinha, pra não cair. Olha que irresponsabilidade. E o esquilo, que é mais velho, não cuidou disso? Então, né, mãe? Ele é uma crianção. Ele é uma crianção mesmo. Bem crianção, viu? Sim. Mas, graças a Deus, não aconteceu o pior. Imagina se acontecesse, se tivesse... Ai, Senhor, eu não gosto nem de pensar. Tá dano demais, mãe. Pede pra Vitória. Ô, filha, traz o remédio da VAR. Tá, deixei tudo certinho, separadinho já no balcão. Gente, eu tô tentando que aconteceu isso comigo, gente. Justo eu, eu que tenho que me machucar. Agora, eu não consigo fazer nada. Nem brincar com as minhas amigas no parquinho. Não posso fazer nada. Deixa eu arrumar aqui, que, ó... Ai, mãe! Calma, filha. Vou ter que colocar mais, porque já tá desgrudando. Tô indo. Tenha calma, filha. Agora você vai ter que ter paciência. Ai, não, mãe. Eu não quero esse remédio. Ah, não quer. Agora vai ter que tomar, né? Segura o copo, eu não vou colocar as botas. Eu não gosto desse remédio. Ué, mas você gosta de sentir dor? Não. E então? Mas não pode tomar injeção? Comprimido, comprimido é mais gostoso. Comprimido é mais gostoso? Lógico que não. Vai, filha. Não. Vamos lá. Quem que se bate, hein? Cuidado com o braço. Dá, não. Ai, mãe, não consigo mexer. Ai. É assim mesmo agora, né? Benjamin, vem ajudar a cuidar aqui, Davá. Aham. Batman? Aí o Batman ainda, toma cuidado, não cair em cima do braço dela, machucar ela. Quem que tá batendo? Tem alguém batendo na porta. Não sei. O que será? Oi? Tem alguém batendo na porta. Mas eu não tô esperando ninguém, não. Dá uma olhada aí. Eu não tô esperando ninguém. Eu não tô esperando ninguém. Filha, cuidado. Levanta devagar pra não machucar mais você. Mas você tá esperando alguém também, que medo, parece que não tá esperando ninguém. Medo do quê? Ué, mas você não tá esperando ninguém. Gente, mas é... Não sei quem que é. Oi! Quem tá aí? Que tá, Lula? Deixa que lá. Deixa que lá. Vai. Sim. Pode abrir? Pode. Ah, gente. Algum vizinho? Alguma coisa? Seu porteiro não anunciou? Olha o que que tem ali. É mó vizinho, né? Olha o que que tem ali. Ué? Eu acho que é pra mim. Não, eu acho que é pra mim. Será que o Bernardo mandou pra mim? Eu acho que é pra mim. Deixa eu pegar. Vá, deixa que eu pego, senão você vai se machucar. Eu tenho certeza que é o Bernardo que mandou pra mim. Eu acho que é o pai que mandou pra mim. Eu acho que é o pai que mandou pra mim. Será que é de dia com os namorados? Que já passou? Não sei. Eu acho que é pra ele. Eu acho que é pra mim. Você, Benjamin. Gente, é o pai que mandou pra mim. Ah, não é. Deixa eu ver. Acho que é pra mim. Mas ele mandou atrasado, porque o dia dos namorados já passou. Não. Tá escrito Oi, Vavá. Você tem namorado? Não. Lê. Aqui, ó. Lê, pra você ver. Oi, Vavá. Eu sou o admirador secreto. Eu te amo. Mãe, admirador secreto. Lê a carta inteira. Eu sou o admirador secreto. Eu acho que você é tão bonita. Gente, não é pra mim isso. Ah, tá escrito. Não. Deixa eu ver. Oi, Vavá. Eu sou o admirador secreto. Eu te acho muito bonita. Vá, vá. Vavó, não tem nenhuma vovó aqui. Quando me dei conta, já estava apaixonado. Nossa, olha que linda, Rosa. Você viu que tem eu te amo? Por você. Mas por enquanto não posso revelar quem eu sou. Sou mais... Mas logo você saberá quem sou eu. Beijos, te amo. O que será que é? Nossa, tá dando até sorriso agora. Melhorou a dor? Eu vou tirar até foto. Calma aí. Hein? É. Sabe por que tá dando até risadinha? Melhorou a dor? Não, né, mãe? Eu tô feliz, né? Eu vou tirar uma foto, né? Hum. Como? Foto por quê? Você vai postar? Como? Ah, eu vou tirar... Ah, vem, me ajuda aqui. Eu vou tirar minha foto. Alguém pega eu no carro? Mas você já estava esperando alguém? Mas eu não tenho namorado. E se for algum fã maluco? Ai, tá barrado. Ai, pode ser aquela fã louca lá que fica perseguindo. Ai, não, né, gente? Já falei que eu fiquei com ela já. Ela já cortou o cabelo. Mas pode ser, ué. Ficar mandando as coisas, com certeza. Ela cortou o cabelo. Agora manda o presente pra você achar que alguém tá querendo namorar você. Já sei. Será que não é uma pessoa? Gente, mas por que vocês acham que é namorado? Ela tá escrito te amo aqui e te amo lá. Gente, sempre é uma pessoa que descobriu que eu machuquei e quer fazer um presente pra mim. Mas falou... Mas na carta... Na carta tá escrito apaixonado. Não tá escrito. Não sei, né? Mas olha isso, gente. Tá aqui, ó. Deixa eu ler. Ó. Oi, Vavá. Seu seu admirador secreto. Te acho muito bonita. Te acho tão bonita. Dei conta que você tava apaixonada. Benjamin pegou. Onde você colocou? Tá em cima do sofá, mãe. Vai lá, já. Em cima do sofá. Vai, gente. Mas você tava conversando com algum menino? Sei. Algum menino? Não que eu me lembre. Você tem algum crush? Ai, ai, ai. Cuidado, Benjamin. Tem que tomar cuidado. Não pode ficar subindo assim. Tem que tomar cuidado, Cavá. Você não machuca mais. Olha o que você for passar perto dela. Vem lá. Quem que eu tô te mandando mensagem? Muita mensagem? Quem que é? Deixa eu ver. Eu quero ver também. Oi, Vavá. Tudo bem? Deixa eu ver. Tá aí. Solta, solta. Ok. Oi, Vavá. Tudo bem? Eu não vou falar um oi e mandar o case. Gostou da flor? Quem que é? Quem que é? O que que tá escrito? Mini Zanella? Ah, descobrimos quem que é o admirador secreto dela, gente. Ah, ele escreveu. Sou seu admirador secreto. Gostou? Preciso ficar com vergonha. Mas, gente, eu não tava falando com ele. Gente, ó, eu jurava que era aquela fã maluca que tava fazendo isso. Mini Zanella? Eu posso falar sim. Sim o quê? Que ele falou? Que eu gostei. Ah, lógico. Você gostou, né? O que que você acha disso, mãe? Mandando flor, chocolate. Ah, eu acho que talvez ele viu, né? Que ela machucou. Quis fazer um agrado, né? Admirador secreto. Mas ele escreveu. Estou apaixonado. Senhora? Ainda bem o chi. Ainda bem, né? Deixa eu ver. Ainda bem o quê que eu falo? Vai logo, mãe. Gostou. Ai, eu não sou muito bom com essas coisas de curativo, não. Deixa eu ver. Acho que eu vou levar você pra enfermeira fazer. Vá. Porque eu não tô conseguindo nem achar o... Acho que você devia marcar o encontro com ele, né? Encontro? Não é só pra agradecer? É. Será, gente? No shopping, no cinema. Ah, beijão! Ah, beijão! Ah...